Hi guys, I'm Karina, this is English in Brazil, e hoje nós vamos falar sobre novos verbos que foram surgindo na língua inglesa a partir de substantivos com o passar dos anos. Então, antes de eu chegar nos exemplos bem recentes, como Google, Snapchat e todos esses verbos que foram criados, eu quero falar um pouco sobre esse processo que se chama verbing, que é de transformar um substantivo em um verbo. Esse processo ocorre, geralmente, como uma maneira de simplificar a fala, de tornar a fala mais objetiva, mais rápida, e de usar menos palavras, de economizar palavras. Em inglês, esse processo é muito comum, principalmente porque você não precisa adicionar nada em especial naquela palavra pra dizer que ela é um verbo e não mais um substantivo, mas deixa eu dar um exemplo aqui. A palavra water, certo? Água, é um substantivo. I need water, eu preciso de água, I need water. Mas a gente também tem o verbo to water. Por exemplo, I'm gonna water the plants. Eu vou regar as plantas, ou eu vou molhar as plantas. I'm gonna water the plants. Então você não precisou mudar nada no verbo. Então você não precisou mudar nada nessa palavra, né? Ela era water e continua water, mas por causa da posição dela na frase, do que vem antes e do que vem depois, ela é um substantivo ou ela é um verbo. E esse processo de transformar verbos em substantivos tem acontecido na língua inglesa desde o século XIX. De acordo com o Oxford Dictionary, palavras como divorce, por exemplo, hoje a gente sabe que divorce é um verbo, né? Mas no passado, essa palavra era só um substantivo. Então, por exemplo, Então ela falou sobre o seu divórcio. Aí divórcio é um substantivo. Mas aí depois foi criado o verbo to divorce. Então, por exemplo, Então ele se divorciou da primeira esposa, dois meses depois do casamento. Outros exemplos, Mas você tem o verbo to salt, que é colocar sal. Medal, medalha, to medal, ganharam a medalha. For example, he meddled five times. Ele ganhou a medalha cinco vezes. E olha que interessante, há registros do substantivo medal, medalha, nesse sentido, já lá no século XVI, em 1500 e alguma coisa. Mas a palavra medal como verbo, ou seja, to medal, só foi encontrada, né? Só apareceu nos jornais em 1966. Então aí a gente vê que demorou bastante tempo pra um substantivo se tornar um verbo. Mas essa transformação de substantivo pra verbo, hoje em dia, ocorre, ó, de maneira muito mais rápida. E eu vou dar vários exemplos agora. Por exemplo, Google. Google, a empresa, foi fundada em 1997. Então, Google, um substantivo. E aí as pessoas já começaram a usar Google como verbo. Let me Google it. Deixa eu jogar no Google. Why don't you Google it? Porque tu não joga no Google, né? Então, to Google virou um verbo tão popular que foi eleito em 2002 a palavra mais útil. Então, de 97 a criação da empresa, até 2002 foi muito rápido. Em 2006, o verbo to Google já estava registrado, dicionalizado no Oxford English Dictionary. Então, vocês veem a diferença da palavra medal, que demorou muitos anos, pra palavra Google que foi ali, num piscar de olhos. Facebook. Facebook é o nome da rede social, é um substantivo, mas agora também é usado como verbo. Por exemplo, She was Facebooking all day. Então, ela estava mexendo no Facebook o dia inteiro. She was Facebooking all day. Então, Facebook já é um verbo também. E com a chegada do Facebook, a palavra friend, que é amigo, é um substantivo, também se tornou um verbo. To friend somebody. Adicionar como amigo. Claro que você pode dizer também to add as a friend, mas to friend and to unfriend se tornaram verbos no inglês. He tweeted me a link to a very nice website. Então, ele me tweetou um link pra um site bem legal. E claro que o verbo twittar também surgiu no português, né? Então, tanto em português quanto em inglês. Facebooking, a gente não fala. Ele estava Facebookando, né? A gente não usa, mas twittar a gente usa. WhatsApp. Você pode usar WhatsApp como um verbo também. Então, por exemplo, I'll WhatsApp you later to talk about the party. Então, eu vou te mandar um WhatsApp depois pra falar da festa. I'll WhatsApp you later. Tô usando WhatsApp como um verbo. Snapchat. A gente fala fazer um Snapchat, né? Mas dá pra usar Snapchat como um verbo também. Por exemplo, Please don't Snapchat and drive because it's very dangerous. Então, não faça Snapchat enquanto você tá dirigindo. Don't Snapchat and drive. I was Snapchatting this morning and blá, blá, blá. Então, eu estava fazendo Snapchat hoje de manhã e blá, blá, blá. By the way, I'm on Snapchat, mas eu não estou usando muito. Eu uso mais o Insta Stories que eu tenho gostado bastante. Então, se não me segue no Instagram, follow me. Email é outro substantivo que se tornou verbo. Então, você pode dizer Please send me an email. Então, você já tá dizendo Por favor, me mande um e-mail. E aí, o e-mail continua como substantivo. Mas você também pode usar o e-mail direto como verbo. Então, por exemplo, Please email me if you have any questions. Please email me if you have any questions. Então, por favor, me mande um e-mail se você tem alguma pergunta. Então, esses foram alguns substantivos que se tornaram verbos que eu selecionei pra compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembraram de mais algum que eu não mencionei, por favor, deixa aqui nos comentários e compartilha com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição os links pra algumas fontes que eu consultei pra fazer esse vídeo, né? Até pra falar das datas e tal. É uma coisa que eu tive que ler pra saber. Eu não sabia, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso. See you next video. Bye!